Última vez que estamos vendo o carro ainda vermelho. O carro inteiro é envelopado, a gente vai trocar. E a principal vantagem que eu vejo é isso. E eu vou falar pra vocês o custo que muita gente pergunta e eu nunca falei, tá? Então, galera, estamos começando aqui para o estacionamento. Olha o jetão, está indo embora. Vamos lá fazer a maldade nele hoje lá na Altaque. Porra, levanta aí, viado. Mostra aí a sua tatuagem nova para a galera. Tá bom, você não vai levantar desumilde, beleza. Mas pelo menos mostra aí a tatuagem nova. Rapaziada, eu queimei com prato quente. Você é burro, cara. No dedo não vai dar para mostrar. Ah, é. Eu já estou com o motor de terreno por causa disso. Eu fui tirar a racha com a minha sobrinha, até aquele carrinho de criança. A gente estava no asfalto, meio-dia. Aquele calor lá em Atibaia. Aí meu pai correu com a minha sobrinha no carrinho dela. Aí eu fui correndo na cadeira de rodas e eu estava de meia, não estava de tênis. Já avisei que vai dar merda isso. Como você é burro. O pé escorregou da cadeira, foi arrastando no asfalto assim. Nossa. Então, mas aí que está a diferença. Você fez... Ai. Eu não, porque eu não senti nada, né? Trouxa. Nem a queimadura, nem a perder a ponta do dedão. Eu não senti nada. Ser cadeirante tem muita vantagem, velho. Caramba, mano. É tipo o meu tênis. Eu estou há oito anos cadeirante. Eu estou com o mesmo tênis. Eu troquei no ano passado porque a minha esposa me deu de presente. Mas ainda assim estou com o mesmo tênis. A sola está novinha. Tem os lados positivos de ser cadeirante, né? Ser cadeirante é bom. E aí, vai sentir falta de vermelho? Ah, mano. Vermelho, saudade do carro. Já estamos dando saudade de tudo já desse carro. Saudade de baixo. Para quem não sabe, né? Vamos atualizar, rapaziada. Esse carro é envelopado pela Autac. A gente vai levar agora para trocar a cor. E a gente sortiu esse carro de graça para um cara. O Edson, é o Rico, né? É, é o Enrico. É. E aí, ele ganhou o carro e ele escolheu a cor. Graças ao Autac. A gente está indo para lá. Vamos trocar uma ideia. Vamos embora para o carro. Rapaziada, a vantagem do carro turbo, ó. Você acelera só um pouquinho. Já está aquele espirrão. Meu carro tem flutter, só que não está para ouvir direito. Quer dizer, meu carro não, né? Agora é carro de outra pessoa. Estou dirigindo um carro emprestado. Comenta lá embaixo, rapaziada. Pausa o vídeo, vai lá e comentar. Que cor que vocês acham que o dono escolheu? E que cor que você gostaria que fosse o nosso Jetta GNI aqui? Olha o Civiczinho, futuro carro do canal. Só que o meu é o SI, né? Esse aí é o Mancui. Nossa, que pedi a piadinha horrível. Você vai sentir muita falta do Jetta, velho? Não. Com você, não. Você é um cagão. Não. Eu nunca corri com esse carro. Não. Correu a 5. Nossa, eu estou cego. Não dá para olhar para a câmera, esquece. Não, peraí. Pronto. Ah, obrigado. Você é um mundo. Você é um burro no tamanho de mundo. Chegamos aqui na Autac, o que aconteceu? Ah, os meninos vieram atrás da gente, não sei como acharam a gente, pediram para tirar a foto. É seguidor do canal, para ter carro bonito assim tem que ser um dono no canal. Olha lá, é uma M3. Ah, não, é um Subaru. É uma M3, Gustavo. Não, sério, eu pensei que era um BMW, é um Subaru. É uma Audi, velho. Ah, uma Audi? Ah, se eu fodei, é um Subaru. E aí, cachorro? Tá bomzinho, velho? Tá de situação, velho? E aí, Renato. Beleza? Opa. Volta, beleza? Esse vira bronzeiro aí. Ah, esse aí não vira não, velho. Não vira não, né? Eu vou tirar a foto. Exatamente. Aham. Direto. Tá bom. Eu e minha mulher, fanto pra caralho. Minha mulher. Tá com um pouco de barba essa mulher, hein? Ah, mas é um bom depilado de semana. Até porque tem barba que tem masculino. Normal, né? Fila de casal é assim mesmo. Tem barba que corta para os dois lados. Tá bom, né, velho. Não vou falar pra você limitar um abraço aqui, porque fica difícil, né? Tá bom, aí, ó. Pega a foto. Vocês para que pega? Nada, sou de Jundiaí, velho. O carro é bonito, hein, rapaziada? O barba é bração, né? Última vez que estamos vendo o carro ainda vermelho. É engraçado fazer isso com o carro dos outros, né? É engraçado fazer isso com o carro ainda vermelho. Assim, ó. Se eu puxar o adesivo assim, provavelmente eu vou deixar a cola. Ó, tá vendo aqui, ó? A camada de cola. Agora, se eu usar o ângulo de 45 graus, o que mais vai determinar se vai ficar cola no carro ou não, é a conservação do dono. Então, se o dono cuidou bem do carro, se ele não fica exposto 24 horas, se não lava com abrasivo, é um fator que ajuda na degradação, né, do composto do produto. Se não lava com essas coisas, se não fica no sol exposto o tempo inteiro. Abrasivo que a gente fala é assim, o lava rápido, ele lava muito rápido o carro, ele deixa limpinho, brilhando em muito pouco tempo. Às vezes você vai limpar na sua casa e não consegue isso o dia todo. Igual eles deixam em 20 minutos no lava rápido. Ou seja, aquilo ali é um produto pra facilitar a vida deles. Se você não usa esses produtos e conserva o envelopamento do carro, que é igual a qualquer outra coisa que você fez, tem que ter um cuidado diferente, vai sair assim, ó. Na hora de remover, vai sair sem resíduo de cola. Eu vou puxar no ângulo correto, ó, tá vendo, ó, cola. E agora no ângulo correto, não deixa resíduo de cola. Tá, então facilita muito o envelopamento quando a gente consegue identificar que o carro foi bem cuidado e que não vai deixar resíduo de cola na carroceria. Aí com uma remoção rápida, eu não fico enrolando o cliente aqui com o carro na garagem em muito tempo. E posso com isso também, né, é aquela proposta de entregar o carro mais rápido e já pegar um outro trabalho na sequência. Isso libera o meu espaço aqui. Aproveitando pra perguntar aqui, você, tipo, vocês dão um curso, palestra, alguma coisa assim pra as pessoas que querem começar a fazer esse trampo aí também? É, a gente dá um curso, a gente tem um curso aqui, ele é bem profissional, tá? Ele é básico barra intermediário. O que isso quer dizer? Que serve pra ambos, quem sabe e quem não sabe. Quem não sabe vai pegar a construção do negócio com todas as informações cabíveis pra entrar no mercado, desde negociação até garantia do veículo. E quem já sabe, vem aqui e vem aperfeiçoar técnicas, maneiras diferentes de limpeza, cuidados que a gente tem como fabricante pra entregar pro aluno informações valiosas. Não tá acontecendo agora devido aos cuidados sanitários todos. Não vou falar mais o nome desse negócio que eu não aguento mais ouvir também. É isso, quem se interessar entra no site lá, o tac.com.br, olha as informações todas que a gente entrega, formas de pagamento, facilidades e é só entrar no mercado e ganhar dinheiro nessa área que ela é muito promissora. Ó rapaziada, pra mostrar pra vocês, a gente bateu o carro, uma pilastra, a gente, o barba que tá gravando. Foi sem querer. Óbvio, senão você não estaria vivo. Ou você estaria tetraplético. Deus me livre, né? Dois tetrapléticos, quem ia cuidar de mim? E aí rapaziada, essa é uma das principais vantagens de se ter um carro envelopado. A gente raspou ali numa pilastra, você puxa o envelopamento, coloca o adesivo de novo por cima e acabou. Você não tem que ficar pintando, dar diferença de cor, esperar secar, qualquer coisa. Tipo, em 3, 4 horas você tá com o carro pronto de novo. O carro inteiro é envelopado, a gente vai trocar. E a principal vantagem que eu vejo é isso, a facilidade de você trocar de cor e a facilidade de qualquer reparo. Isso é muito fácil e é muito importante, porque pintura, rapaziada, é bom, realmente pintura é bom, deixa o carro com um brilho bem bonitão, só que se você raspa e depois de um tempo, você vai ver que tem tons diferentes, o carro fica diferente, você não vai acertar a cor de novo, qualquer coisinha risca, tem que ter um cuidado maior. Como eu uso o carro, meu carro não fica parado só pra exposição, o envelopamento com certeza é a melhor saída. E eu vou falar pra vocês o custo, que muita gente pergunta, e eu nunca falei, tá, o custo pra envelopar o carro, vou usar de exemplo o Jetta, o Jetta que é um carro sedã médio aí, ele custa R$2.800 pra envelopar com o Thiago Sossai, que é o que vai envelopar o carro. Então pra poder trocar a cor foi R$2.800, você vai pagar tipo R$107 de documento, isso é baratinho. E vale muito a pena, de verdade rapaziada, eu indico pra caralho o Thiago Sossai, não é porque ele tá fazendo, é porque é um cara muito bom, e vocês vão ver o resultado no final. E mano, tá aqui o telefone dele, só chamar ele lá, ou nesse Instagram que tá aparecendo também, só pausa, chama ele e pergunta quanto que fica o seu carro em específico. Por quê? Cada carro tem um custo, tem uma dificuldade, precisa de tanto material, alguns precisam desmontar tudo, outros dá pra desmontar só uma parte, e aí isso tudo influencia no custo, fechou? Agora a cor, vamos pra cor logo? Chega de enrolar galera né? Essa vai pra aqueles que acham que carro não tem vida, não tem vontade própria. Ele escolheu a maravilhosa cor Adamantium, a gente tinha proporcionado 4 cores, Cherry Blue, Blue Metallic e o Adamantium e Nardo Grey, e o ganhador do carro escolheu o Adamantium. A gente vai lá fora pra poder mostrar o reflexo, pra tentar pegar, porque a câmera não vai... A câmera não vai conseguir, pegar é tetraplédico, não serve pra nada, a beijada é uma merda. É verdade. A gente vai lá no sol pra poder mostrar pra vocês a cor, como é que ela brilha, tomara que a câmera consiga capturar, eu acho difícil. E aí a gente vai deixar o carro aqui, quando ficar pronto a gente vai o BIM buscar e vai mostrar pra vocês o resultado. Mano, vai ficar muito bom, vamos pro sol, vamos pro sol. Tá piscando ou tá gravando que o cara é BIM? O cara é Bão? Ó rapaziada, como é que tá aí na tela? O que você acha? Tá pegando? Ah, dá pra ver. O brilho do bagulho? É. Isso, levanta-se, isso, olha o brilho. O bagulho no sol é absurdo, velho. É um grafite lindo, a noite parece que é preto, muito no sol parece que até que é um prata mais escuro, mas ele é um, mano, na moral, o cara escolheu muito bem. O cara escolheu muito bem, velho, muito bem. Agora rapaziada, já falei pra vocês a cor, não fiquei com enrolação, já falei o custo de envelopar um carro, a principal vantagem de envelopar um carro, agora a gente vai voltar pra casa, aqui eu me despeço do Jetta vermelho e agora só vou ver ele quando estiver com a nova cor muito bem escolhida, comenta lá embaixo o que você achou, tamo junto, deixa aquele likezinho de tetra e bora, até amanhã rapaziada, é nóis. Manda um mensagem pro Gabriel. Gabriel, você é viado, hein? Não, não, pode falar. Ô Gabriel, vai, ô Gabriel, muito pequeno, você só sabe fazer covid e calça. Muito pequeno? Eu sei, eu conheço já. Ah, você conhece já? Ele já veio aqui. Ah, ele já veio, velho. Ele tá tudo ali no seu carro preto, com essa camota ali. É, ele vem de droga ali em cima. Mano, deixa só o tampão vermelho, velho. O carro todo preto, só com a tampão vermelha, super, super esportivo, o que você acha? Super diferenciado, olha aí. Deixar o carro todo preto com a tampão vermelha e o retrovisor vermelho. Top. Na mesma praça. Olha lá, agora é do Brasil aí, galera. Mudamos o nome do canal, do Brasil. Graças aí, ó. Só sai aí que fez a ninja de tirar o... O dico. O cara é malo, né, velho? Você tolera ele, velho? O cara conseguiu... Porra, você tirou o envelope e tirou o adesivo. Brincadeira. Brincadeira.